Wings, so mean, give you hot like chili fucking beans I'ma give you everything, yeah, yeah, everything I'ma give you everything, yeah, 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 oh, let them out This is a fuck I'm rushing Vamos dar atenção nos moleques, sexo e famílias O bitch é tipo saiga e offset Sinceramente cão sabe que cão é moleque Até porque eu provo que cão teste Ah, na verdade eu te deixo off e offset Off, offset, tá tranquilo Os mais tá muito louco, agora cê se ilude Só que cê se fode, vive de Youtube Cê falou de off, porque é MC de Facebook Aí tá tranquilão, falta só mais uma rima O bagulho é louco, tá ligado, nós constrói Cortou o cabelo, ficou feião Vê se não parece o orelhinho do filme Bad Boys Mas sinceramente tu já sabe que é sagacidade Ele fala que eu pareço do Bad Boys Só que todo mundo sabe que essa é sua realidade Claro de vivência, tá tranquilo enquanto você só julga por aparência Aí cê tá tirando, tá fazendo rima Os versos é muito louco, se move, curte o clima Sabe que eu fico puto, com essa planta não tem adubo Eu julgo pela aparência, me chamou de orelhudo Sabe que na rima eu te dou muito trabalho Só que aí, cê tá ligado, os versos eu criei Se é tão feio que xingar de feio eu te elogiei Se eu falar que cê é bonito sim, eu vou tá te zoando Aí família, cês escutaram a cima, certo? Quem gostou das rimas do Dobré faz muito barulho Quem gostou das rimas do Caixa Baixa faz muito barulho Caixa Baixa 1x0 daquela forma Terminou! Começa! Terminou! Começa! Aí família! Batalha de Guarulhos e a cena segue avante Batalha do estudante, batalha do estudante Batalha de Guarulhos e a cena tá constante Batalha do estudante, batalha do estudante É a batalha de Guarulhos que sempre tá constante É o Dobré de Bru que sempre tá apanhante Aí tá tranquilão e hoje eu vim pra ti Sinceramente tudo eu nem quero desmorecer É tipo algo apanhante, tudo bem Sinceramente truta, sabe que minha voz ecoa É porque cê vem com essas piadas sem graça Porque sabe que nas ideias do Dobré é Ralph Balboa Cês viu? Ele começou Eu represento com a pinta do Dobré Cê tá falando pra dentro? Vem com nós! É o Caixa, tá ligado? Eu te mato com a minha voz É, cê pode matar com a voz Falando pra dentro Dentro pra fora Sentimento todos nós Aê, cê tem que entender Eu faço o free Sentimento de dentro pra fora Então não deixe fluir Cê viu que ele Olha só que baba ouve Eu falei que falou pra dentro Gasgou de novo Tá de novo Vai ficar bravo porque perdeu os dois anos Sabia que eu fico puto, mano Que agora eu vou te explicar Sinceramente truta o verso que aqui conduz Eu tô falando pra dentro e me engasgando É que minha língua não acompanha a mente Na velocidade da luz UOOOOOOOH VENCERO! 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 É? É? Bichos, é me sentindo Família, a partir do momento Que o MC pôr tirou É isso, mano E começa Quem quer batalha, eu vou gritar SANGUE! SANGUE! Chama Qualquer Esse celular é que é uma surpresa Aê, aê, cê maldade, cê maldade, vamos animar, aê, faz a pôr! Olha o fler, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, faz a pôr! Olha o fler, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap! Você falou que eu tô engasgado, sinceramente essa é a alegria, Calma que eu me engasguei com a minha lírica, calma que daqui a pouco eu cuspo com a minha poesia! Mas também entende tudo bem, sinceramente tudo, cê sabe que agora é um fato, Até porque mano eu tô comendo lírica e cuspindo poesia, pode me chamar de Baco! Sua poesia é cuspe, nessa cê pagou de cuzão, sua poesia é cuspe, entende? Cê fala e vai pro chão, eu piso nela, piso nela como barata, sua ideia é fraca, Sinceramente você é meu fã, quando o caixa rima sua pupila dilata! Não, na verdade tudo bem, sinceramente mano você não tá nessa guerra, Ultimamente eu tô cuspindo mais punch do que saliva, então faz o pacto pra quando melhorar de mim pra terra! E se você não ter dito bem, sinceramente tu já sabe que agora eu faço fim, Até porque ia falar pro cê pro inferno e fazer um pacto pra voltar e ganhar de mim! Tá suave, pode pá que agora eu vim te bater, cê falou que vivi na guerra, Guerra não é nada, guerra tem dentro de você, eu vivo na paz, não quero guerra! Tá tranquilo, você é escroto, como cê não quer ter guerra, sendo que fica bravo julgando os outros! A guerra em mim nunca vai acabar, vou te explicar umas ideias, e sei que todo mundo aqui vai pegar, Sabe porque né meu mano? Sinceramente agora você demora, a guerra em mim não acaba, Porque não tem bandeira mais aqui dentro, eu sou preto dentro e fora! Não acaba a guerra, tá tranquilo pro vôo de cabaço, tipo de ser humano que exalta o político e diminui o palhaço! Menos problema, menos preto na algema, menos ser humano na algema, truta, esse é o dilema! Eu não diminuo ninguém, você tem que entender que agora eu vou explicando na parada, sinceramente meu truta, Essas ideias aí sua foi decorada, não diminuo o palhaço, sabe porque? Infelizmente cê causa esperança, porque político na favela só acaba com a vida da infância, E o palhaço faz a felicidade das crianças! Da hora, pode falar! Político na favela! Quando que ele pisou lá? Nunca vi! O dia que cê vê, fala pra mim! Ae família, cê te escutaram acima, certo? Freud é de rima! Quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho! Quem gostou das rimas do Caixa Baixa faz muito barulho! Caixa Baixa, próxima fase, certo família?